Oi galera, tudo bem? Eu filmei pra vocês verem o local onde a gente fez o acampamento da igreja. Olha que lindo, o lago congelado, gente. Quem me acompanha ali no Facebook já viram as fotos. Esse aí é o auditório, ela é meu marido, onde a gente teve as palestras, mas eu vou filmar mais um pouquinho pra vocês verem depois. E aí nas janelas desse auditório tinha essa visão maravilhosa de um lado e do outro do lago. Lago congelado, dias lindos de sol, com temperaturas deliciosas lá fora. Não estava aquele frio insuportável de dia, de noite o sol ia embora e ficava um pouquinho mais frio. Mas olha o lago congelado, gente. Pra quem nunca viu, quem já viu em filme, ver pessoalmente assim é maravilhoso. Parecia que eu estava num filme assim de Hollywood com pessoas ricas, sabe aquele filme chique de gente rica? Então, gente, estava aí. E meus olhos puderam contemplar essa beleza. Deus é maravilhoso, né? Olha que lindo. Esse lugar é muito grande, tem vários dormitórios, tem chalés e a gente ficou em um dormitório. Nossa galera alugou tudo, fechamos só pra gente. E aí a visão de um lado da janela e aquela outra era a visão do outro lado da janela desse auditório aí, né? Nesse salão a gente ficava ouvindo as palestras, mensagens, tinha gincana, tinha momentos de louvor. Foi muito bom, gente. Muito bom mesmo. Assim, cansativo, né? Mas olha que lindo. Só de estar num lugar desse já é maravilhoso. Sai um pouco da rotina, né? Aí esse lugar aqui, ó, é do outro lado da janela. Esse aqui é um pedaço do auditório, que é tipo um L, né? Que aí tem um refeitório e tal, onde a gente ficou durante o dia. Ali atrás são umas casas, eu não sei se é casa residencial, do outro lado do lago, né? Não sei, acho que é, acho que não tem nada a ver com esse lugar aqui, não. Então, ó, o auditório, onde a gente ficou e tal, pra fazer as palestras, como eu já disse. O pessoal não tava aqui, o pessoal ainda tava chegando pro café da manhã nesse dia. E aqui, olha, você saindo aqui, você vê o refeitório, onde a gente fazia as nossas refeições. Aqui servia suco, refrigerante, chá, café, chocolate quente. E aí aqui tem as mesas, do outro lado ali a gente tem o lugar das comidas, aqui e lá. E aí eram servidos o café da manhã, almoço, jantar, tudo aqui. E aí entrava aqui, vinha um salão e pra baixo tinha sala de jogos, tinha outros ambientes, assim, muito grande. Não filmei metade do lugar, gente, muito enorme mesmo. E esse dia teve o corpo de bombeiro aí, olha, fazendo simulação de resgate, de pessoas afogando. E olha que interessante, aí o pessoal ficou observando. Olha só o frio que esse cara não deve tá passando, hein, gente? É legal que eles fazem como se fosse realmente verdade e tal. Então, foi avisado a gente que ia ter essa simulação. Só que foi avisado em inglês, então o pessoal que não sabe inglês ficou meio assustado e tal. Até a gente explicar, não, isso é só simulação. Eu filmei pra vocês verem um pouquinho. Olha lá o caminhão. Eles almoçaram com a gente nesse dia, esses pessoal, os bobeiros. E a gente mostrou um pouquinho pra vocês como que é bem feito, assim, bem... Aquela questão de segurança, né, as simulações. O Brasil também tem muito disso, eu já vi simulações de pessoas suicidando e tal, alto de prédio. E parava a cidade, bem interessante. É isso, gente. Mostrar pra vocês um pouquinho do ambiente, onde foi o acampamento. Acampamento como se fossem filmes mesmo, que tem aqueles alojamentos, sabe? Só que a gente tinha quartos individuais, o alojamento era grande, mas o quarto era separado. Espero que tenham gostado de ver um pouquinho. Beijos, fiquem com Deus, se inscrevam no canal, deixem você curtir. Tchau! Tchau!